O que é isso? Quem vive nesta casa deve ser muito divertido Quem é? Doutores de órgãos, viemos entregar um órgão Entrei, entrei Anda, tantos brinquedos Uau, é boa Olá, olá, olá Acho que não está cá ninguém Olá Bem-vindos, bem-vindos Está aqui o seu órgão Oh, órgão Sim, 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 claro Muito obrigado Bestial, espero que se divirta Por favor, fiquem É tarde, precisam de esquisar Amanhã podem brincar com os brinquedos Vou ver o que fiz Bem, hum... Ok, claro, porque não Porque não, claro Pois Boa noite Boa noite Ah Pai Ah Oi, boi Eiii O quê que aconteceu ao pico? Ah, aqui passa Uooooow Mas o que é que se passa aqui? O que é que se passa? Larguem-me! Eu preciso de um órgão! Não um órgão musical, um órgão vivo! Um coração, a minha noiva, que a traga de volta à vida! Calma do parafuso! Por favor, não pode fazer-me isso! Eu não quis ofendê-lo com aquilo do parafuso! Ele não cria um instrumento musical no que ele cria eram os meus órgãos! E tu nem sequer bateste a volta! Ah! Yaboo! Uh-oh! Não! É! É! O que é meu? É meu? Fim de linha! Os vossos órgãos São meus Os meus órgãos não servem São magricelas Oh, servem boas E não só os teus Tenho planos para vocês os três Eu não Dadores de órgãos Doamos órgãos É, mas órgãos de música Não com